Salve galerinha, seguindo aí com as nossas entrevistas aqui na TV Alviverde, hoje a gente tem a honra de receber um dos grandes palmeirenses aí da mídia esportiva, um cara que já tá dando as caras aí há um tempão e hoje, vixe, ele é jornalista, comentarista, narrador e aposto que um pouquinho corneta aí durante os 90 minutos em que o Palmeiras tá jogando. Hoje a gente tem a honra de receber aí o grande Alex Miller, cara, referência pra muitos palmeirenses aí como jornalista, principalmente pra mim também. Que isso, Donato, um abraço pra você, um abraço pra todo mundo do canal, olha, é uma alegria quando a gente é convidado e é uma alegria quando a gente pode participar, porque é mais um canal que a gente tem pra conversar, não só com vocês, mas com os torcedores, com as pessoas que gostam de ouvir falar sobre o futebol, ainda mais no momento em que tá todo mundo com saudade da bola, né? Então, os assuntos acabam escorregando pelos dedos, não tem mais muito o que falar, o dia a dia é complicado, nem mesmo agora que as férias acabaram, não tem treino, não tem nada, não tem jogo. Então, assim, tá realmente um momento muito difícil, mas com lives como essa, por exemplo, a gente consegue, pelo menos, levar um alento pro torcedor, pra que ele se sinta um pouco mais afagado, um pouco mais amparado, pra que a gente possa levar com um pouco mais de força esse momento tão difícil e tão único da nossa história, né? Porque a última vez que isso aconteceu no mundo foi há 100 anos e não tinha nem rádio, não tinha nada, ninguém sabia de nada, ninguém acontecia nada. Então, num mundo como o de hoje, assim, tão moderno, tão tecnológico, com tantas ferramentas de comunicação, acontecer isso, parando o mundo inteiro, é uma forma, realmente, que a gente tem agora pra viver melhor, né? Fazendo lives, entrando em contato com o público das mais variadas formas, como, por exemplo, aqui com vocês agora. Cara, concordo com você, a gente percebe, né? Que aquele torcedor que, ah, não liga tanto pra futebol, tá mais tranquilo, mas aquele cara que é fissurado, que vive o futebol, a gente vê o retorno desse cara que acompanha as lives, que acompanha outros conteúdos alternativos que a gente tá trazendo, e é muito legal ver o cara dizendo justamente isso, ó, porra, cara, minha quarentena tá uma porcaria sem futebol, essas entrevistas, essas análises, essas coisas que vocês trazem, acaba ajudando a gente a passar o tempo, isso é realmente muito legal. Eu já queria começar aqui, emendando uma pergunta pra você, até falando dos nossos inscritos, a gente tem uma variedade muito grande, tem uma galerinha mais nova, tem um pessoal já mais velho, então eu queria que você começasse falando um pouquinho aí sobre a sua carreira, sobre os seus projetos atuais, e até, já emendando uma pergunta, é como é que é você ter a personalidade de se assumir palmeirense no meio onde as pessoas se dizem imparciais e que vestem a camisa do jornalismo futebol clube? Como é você assumir o seu time e botar a cara aí pra falar de futebol? Bom, isso pra mim, na verdade, foi uma coisa, até certo ponto, natural, porque eu sempre fui muito espontâneo, assim, sabe? Eu sempre falei muito, principalmente pras pessoas, assim, do convívio, no dia a dia, e isso se aplica também ao trabalho, né? Eu era repórter, fiquei mais de 15 anos como repórter de campo, não só de campo, mas também de dia a dia de clube. Então, eu cobria, no caso, pela Rádio Bandeirantes, a época, desde 97, eu comecei em 96 a carreira na Rádio Trianon, mas ali foi ainda um trabalho mais interno, né? Eu era rádio escuta, naquela época existia muito rádio escuta, a gente ficava ouvindo outras rádios pra acompanhar o que as outras emissoras estavam falando e deixar a nossa emissora atualizada aí por dentro de tudo que acontecia, não tinha internet. Então, fiquei esse ano de 96 na Rádio Trianon, e aí, em 97, eu fui pra Rádio Bandeirantes, foi onde eu comecei a minha trajetória na Bandeirantes, e aí fui embora, rapidamente comecei a ter as minhas oportunidades pra falar de futebol, pra fazer reportagem, cobrir dia a dia, naquela época a gente tinha uma portuguesa forte, então, eles que começavam, iam tudo pra portuguesa, fazer treino da portuguesa, dia a dia da lusa, tinha espaço pra portuguesa no noticiário dos clubes, hoje falar isso tá estranho, né? Pros mais jovens, eles não têm noção do que era falar de portuguesa no ar, mas tinha, e era importante, era ouvido, porque tinha bons times, bons jogadores, treinadores, era um time que disputava aí as competições, chegando, inclusive, a algumas finais, né? Então, foi muito legal essa experiência aí, então, era um laboratório pra gente trabalhar na portuguesa, ganhar a cancha, ganhar a experiência pra depois, e cobrir também os outros grandes clubes de São Paulo. E assim, eu comecei, e como eu comecei, cara, eu não conseguia ser diferente do que eu sempre fui, assim, eu chegava, os amigos ali, o dia a dia, pô, e aí, beleza, 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 pô, não sei o quê, falava do futebol, da rodada, não sei o quê, eu não ia ter como viver e falar, ah, não, não torço pra ninguém, não, não, é, não, é, futebol, nem gosto tanto, pô, tava lá fazendo o quê, né? Então, assim, é, não, pra mim foi natural. E aí, acho que por causa dessa naturalidade de, desde sempre, eu nunca ter escondido o meu time, é, que todo mundo de todos os clubes, é, primeiro, começou a me conhecer ali do dia a dia, né, de ver minha cara sempre, e depois a me respeitar, porque não era porque eu era palmeirense, não é por causa do meu time de coração, que no dia a dia, no meu trabalho, cobrindo um Corinthians, um São Paulo, um Santos, é, que eu iria me prejudicar profissionalmente, que eu iria desvirtuar as coisas, que eu iria plantar crise de maldade, ia falar mal do time que eu tava só pra favorecer o Palmeiras. Mas, graças a Deus, eu sempre soube diferenciar muito essas coisas, e eu não sei se é um dom o que que é, mas eu nunca deixei de torcer, mesmo trabalhando. Então, assim, até como narrador, ah, mas você como narrador, o seu gol do Corinthians era muito comprido, como é que você gritava no gol do Corinthians com aquela força, não sei o quê? Porque é o meu trabalho, cara, porque eu tenho família, que eu tenho gente que depende de mim, enfim, então ali é o meu trabalho. Então, eu tô na grande um Corinthians e Palmeiras, se o Corinthians enfiasse seis, no Palmeiras, eu ia ter que gritar sem timbal, que não sei o quê. Eu conversando com vocês aqui, tá até um frio no coração, um calafrio. Mas na hora ali, que a bola rola, que você tá com o microfone na mão trabalhando, não ia ter jeito, não tinha como, eu teria que gritar como eu sempre gritei, né? Inclusive, pros ouvintes que não conheciam muito a fundo a minha vida, eu recebia, às vezes, reclamação na rádio, enfim, pô, esse cara é muito São Paulino, como é que pode narrar um gol do São Paulo desse jeito, que não sei o quê? Porque eu ficava feliz com isso, porque, pô, ainda bem, será que eu tô fazendo bem o meu trabalho? E aí, as pessoas, os dirigentes dos clubes, os treinadores, os jogadores mais antigos, começaram a me conhecer e começaram a confiar em mim. Eu acho que a confiança na vida é tudo pra você fazer parte do seu meio, pra você trabalhar onde você trabalha, em qualquer setor da sociedade. Se você não tem a confiança daquelas pessoas que interagem com você, você tá na roça, cara, você tá perdido. Ih, ó, outra aí. Aí, pô, cara, a fama é difícil. Então, eu consegui separar essas coisas, torcer demais, até hoje, como eu sempre torço, mas na hora de falar o que eu penso de verdade, eu falo. E aí, eu posso, muitas vezes, ser mal interpretado. Esse cara é corneteiro. Não. Se o Palmeiras tá mal pra caramba, tá na fase horrorosa. Eu não acho, eu tenho que falar bem do Palmeiras. Vou falar bem do Palmeiras, eu falo bem da história, da instituição, da torcida. Agora, pô, do Rafael Veiga, eu não consigo, entendeu? Então, por exemplo, né, assim, só um exemplo, desculpe, hein, se alguém se te ofendia. Cara, não, não. Foi perfeito. Mas é questão de falar o que eu penso, de analisar, entendeu? A gente concorda 10%. É que, assim, aqui a gente tá fazendo o dia-a-dia do Palmeiras no canal, aqui, eu costumo fazer as análises dos pós-jogos, e ano passado, no segundo semestre, não tinha como falar diferente. O Palmeiras vinha numa queda e o Flamengo vinha numa ascensão. E a gente criticava algumas coisas de errado que vinha no Palmeiras e elogiava os méritos do Flamengo, e o pessoal vinha matando. Ah, você é flamenguista, você não é palmeirense, não sei o quê. Quer dizer, quem tá disposto a entender as coisas da forma como elas são, vai reconhecer que você tá falando, talvez, se não a verdade daquela pessoa, a sua verdade, a sua opinião sincera. Mas sempre tem gente que nunca vai entender, né, cara? Sempre tem gente que vai querer ver as coisas com outros olhos, e vai querer descer além em você, independente do que você tá falando. O Twitter que o diga, né? O Twitter é a ferramenta mais odiosa que tem, assim, em termos de as pessoas destilarem ali o veneno, de depositar o ódio que elas têm. E eu tô já acostumado, eu já aprendi a dar risada no Twitter, mas no começo não era legal. Meus filhos vêm, né, se alguém acompanha o que eu escrevo ali, e meus filhos vendo o pessoal me xingar como me xinga, pra eles também foi difícil no começo. Mas depois, agora, todo mundo tá acostumado. Ei, papai foi xingado, eba, legal. Vamos com paciência, vamos embora. Até puxando um gatilho nessa parte de mídia, eu tenho uma dúvida que eu acho que muito torcedor também tem. Por que a imprensa pega tanto no pé do Palmeiras? Ou você acha que isso é uma mania de perseguição do próprio palmeirense? É, ou o torcedor do Palmeiras é muito chato, né? É, que é, né? Realmente é chato. É, acho que é um pouquinho de cada coisa que você falou, viu? Eu acho que todo torcedor carrega um pouco isso no coração. Se você conversa com torcedores de outros times, eles vão falar a mesma coisa. O Santista se sente um coitado, um mendigo. Ninguém fala do Santista. Ninguém fala do Santos, a mídia não dá espaço pro Santos, que não sei o quê. Quando fala, fala um minutinho no rodapé, não sei o quê. Então, assim, eu tenho que concordar, é verdade. O Santista tem razão nesse ponto. Aí, assim, se você for falar com um corintiano, o corintiano vai falar, pô, você só desvaloriza o nosso time. Tudo que a gente faz é porque foi roubado. Não é bem assim. Então, assim, eu entendo o que eles falam, embora eles não tenham razão. Mas, assim, a gente entende. Enfim, então, cada clube... A portuguesa, coitada, né? A gente não conta mais hoje com a portuguesa no noticiário, mas o que é o time mais roubado do que a portuguesa é mais que o Palmeiras. Então, assim, todo mundo tem a sua razão. Só que eu concordo, admito, até por estar desse lado aqui, eu não vejo uma coisa orquestrada. Eu nunca participei de nada. Eu trabalhei em algumas emissoras com pessoas para outros times. e eu nunca passei por uma situação em que, na minha empresa ali, em relação a onde eu trabalhava, existia uma determinação, uma orientação, uma ordem, um conselho, nada para falar, ó, vamos carregar mais o Palmeiras aí, que a gente não gosta do Palmeiras. Nunca, nunca teve isso. Nunca, mesmo, mesmo. Mas, individualmente, as pessoas que trabalham na mídia, aí, sim, eu sinto uma má vontade muito grande com o Palmeiras em vários aspectos e sempre foi assim. Eu sempre senti isso, né? Inclusive, agora, para esse momento que a gente está vivendo de pandemia, o todo poderoso Flamengo, mandando embora um monte de gente, não pagando, que não sei o quê. E o Palmeiras, gente, está... O Palmeiras está dando um show, cara. O Palmeiras está... O Galhote, que foi tão pisoteado por tanta coisa, e ao mover muitas coisas com razão, assim, ele errou em muitas coisas, mas... Cara, a gente não tem que estar, assim, pronto só para criticar por criticar, porque não concordo com uma coisa, e então tudo que ele fizer está errado. Não pode ser assim. Então, eu acho que o Palmeiras está dando uma aula, uma aula em todos os aspectos, nesse momento de pandemia, né? Para não falar que está 100% certo, eu só não gostei da postura da diretoria de proibir os jogadores e membros da comissão técnica de concederem entrevista, de fazerem live ao longo desse período e que todo mundo estava se manifestando dessa forma. O Palmeiras não, o Palmeiras não deixava, até que o comunicado oficial de que os jogadores estavam liberados para começar a falar, começar a dar entrevista, foi ontem. Ontem, ontem, ontem. Então, isso aí eu não concordei. E foi... E partiu da direção, que eu sei, não foi no Xandio, não foi nada. Foi a direção que achava que não era legal o jogador falar, ninguém falar, porque, dependendo do que eles falassem, ia entrar em alguns assuntos complicados, dinheiro, não sei o quê, que ninguém sabia como é que ia ficar a situação do país. Então, o Palmeiras proibiu. Tirando isso, o resto a gente tem que aplaudir, gente. Palmas para o Galhote, sim, cara. Não tem... Não dá para... Galhote em toda direção. Não dá para falar outra coisa. O Palmeiras está dando um exemplo, inclusive, para o Flamengo. O próprio Mauro Betting, né? Esses dias, ele soltou um texto falando da carta que os funcionários do Palmeiras escreveu e falando do comportamento de... Falando do nosso palestra. É, exatamente. Falando do comportamento de parte de imprensa. Que é o portal que a gente tem, né? Eu e o Mauro, nós fundamos o nosso palestra em agosto de 2018. A gente vai para dois anos aí. E, graças a Deus, a gente tem um conteúdo bem bacana, um trabalho muito legal da galera, né? Independentemente das críticas que as pessoas individualmente sofram por conta de exposições pessoais. E aí, é cada um que tem que pagar a sua conta aí de se expor, falar o que quiser e ouvir o que não quiser também. Mas eu posso atestar para vocês e para todo mundo que nos acompanha que todo mundo que está na nossa palestra é meio que... É quase que um estatuto, assim, né? Obviamente, tem que ser palmeirense. Tem que estar tudo do mesmo... Tem que estar tudo do mesmo lado. Que algumas coisas são ditas em relação a eles lá. Alguns deles, obviamente, é verdade. Eu tenho também minha opinião particular sobre tudo, como as pessoas que pensam um pouquinho tem que ter, né? Sobre política, sobre economia. A gente tem a nossa posição, a nossa opinião. Mas aí tem jeitos e jeitos de você externar. E alguns acabam externando de uma maneira que... Acabam provocando reações mais agressivas e aí extrapolam mesmo, né? É isso aí. Mas o nosso palestra é nosso palestra, não é meu timão, não é nosso recolor, não é... Graças a Deus. Fiquem tranquilos que o nosso palestra é 100% o nosso palestra. Alex, eu queria te perguntar que a gente tem... Ontem até o Donato estava fazendo... Jogando videogame aí com os inscritos, tal. E a gente tem um monte de inscritos aí que é de longe, que não consegue visitar o palestra, tal. E você, como repórter, como que foi a primeira vez que você pisou lá no palestra para fazer entrevista? Tem muita gente que quer conhecer e não consegue e você teve essa oportunidade como repórter. Como é que foi para você essa, sei lá, essa emoção, esse dia para você? Cara, eu não sei se é um problema que eu tenho, se é um defeito. Assim, acho que é um defeito. Ou é a idade que está chegando. Mas você sabe que eu tenho um problema de memória. De verdade, cara. Eu não sei o que eu deveria fazer para cuidar disso, mas eu não me conformo com algumas coisas que eu acabo esquecendo. Eu acabo sendo motivo até de piada na minha casa, porque, por exemplo, se eu assisto um filmaço hoje, um filmaço hoje, se eu for assistir a esse filme seis meses depois, eu juro para vocês, vai ser como se esse filme fosse inédito para mim. Eu não me lembro de quase nada. Eu tenho um negócio na minha cabeça, eu lembro de muita coisa do passado, muito, assim, quando eu tinha três anos, quatro anos de idade, eu tenho lembrança. Eu lembro da Copa de 78, eu nasci em 74, eu não tinha quatro anos completos na Copa de 78, eu lembro da final argentina em Holanda, eu vendo o jogo na televisão. Eu precisaria até que um especialista que estivesse nos acompanhando se colocasse à disposição para saber o que acontece com o Rico. Eu não me lembro qual foi o primeiro jogo que eu fiz como repórter no Parastritário, não sei. Eu não sei. E é um negócio que deveria ser, deveria estar na minha prateleira, na minha estante, alguma lembrança daquele jogo. Agora, como torcedor, você lembra? Por exemplo, do primeiro jogo que eu fui como torcedor do Palmeiras, como torcedor de arquibancada, que foi o Palmeiras e Ponte Preta, 3x0 para o Palmeiras no Palestra Itália em 1980, se não me engano, meu pai me levou. Acho que eu tinha cinco para seis anos. E aí, o primeiro jogo como repórter não é nem em Palestra Itália. Deveria marcar na minha carreira, deveria estar no meu currículo. Qual foi o seu primeiro jogo como repórter de campo? Entrevistando um jogador no campo? Não sei. Não lembro. Não lembro mesmo. O que me lembra é que em 96, quando eu estava na rádio Trianon, eu fui fazer a final da Copa do Brasil, Palmeiras e Cruzeiro, maldita final no Palestra Itália, que o Cruzeiro ganhou com o show do Marcelo Ramos, que depois veio jogar no Palmeiras. O Miller não jogou porque o Miller tinha saído do Palmeiras na semana anterior porque acabou o contrato e os caras conseguiram a proeza de fazer um contrato com o Miller que acabava uma semana antes da final da Copa do Brasil. Não imaginavam, talvez, que o Palmeiras fosse chegar à final da Copa do Brasil e o Miller era o suporte daquele ataque, era um gênio, era um craque, um dos melhores jogadores que eu vi na minha vida de perto foi o Miller. E eu fui lá pela rádio Itatiaia de Belo Horizonte, eles tiveram um problema lá e eles queriam alguém que estivesse no estádio para entrar no ar e naquela época a estrutura de trabalho era bem diferente de hoje. Não tinha um equipamento assim, internet, transmissão fácil, era um negócio tudo muito complicado para mandar, tudo cabo, 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 fio, não sei o quê. Então, eles escolheram um celular para aqueles tijolões da Motorola que tinham antigamente, que é o telefone celular daquela época, logo quando chegou era uma coisa que pesava 10 toneladas com anteninha, se puxava a anteninha e aí eu fui lá na Palestra Itália acompanhar de perto esse jogo e eu fazia flash ao vivo para a rádio lá de Belo Horizonte falando do jogo. Entrava, estou aqui na Palestra Itália, aqui, não sei o quê, tantos minutos, papapá, papapá. E aí eu acabei participando de uma transmissão, isso eu lembro, de um dia, de um jogo em campo como jornalista, naquele momento, mas como repórter de campo, realmente eu não me lembro qual foi o primeiro jogo. Vamos lá. Alex, voltando aí um pouquinho, quando você falou sobre o Gagliotti, eu concordo com você, cara, tem que tirar o chapéu para a postura que o Palmeiras está adotando, acho que está corretíssima, tudo que ele vem fazendo agora é um trabalho bem legal e eu acho que o Gagliotti teve poucos momentos bons na presidência. Um outro, que ele teve uma postura de presidente, deu uma coletiva de presidente, foi quando ele demitiu o Matos e o Mano. Até pensando nisso, a gente puxar um pouquinho o Palmeiras de 2019 para entender o que é o Palmeiras 2020, o Palmeiras 2019 vinha voando no primeiro semestre, o Campeonato Brasileiro, já se falava até em qual rodada o Palmeiras seria campeão, teve a pausa da Copa América e a gente perdeu as asas. Maldita pausa. É, todo mundo, todo mundo. Então, durante a pausa, o Palmeiras que vinha voando, perdeu as asas, entrou numa descendente, teve uma eliminação sem jogar quase nada contra o Inter, uma outra eliminação ridícula contra o Grêmio, veio a derrota iminente para o Flamengo naquele momento e aí o Felipão caiu, Mano chegou, Mano foi embora, Matos foi embora, Lucha chegou e o Palmeiras fez essa reformulação que fez por conta muito da situação com a Crefisa, por conta da pressão da torcida que, na minha visão, certamente já pedia a base, jogadores mais identificados com o Palmeiras, jogadores que entrassem para honrar a nossa camisa e tal, alguns outros jogadores que já estavam com o prazo vencido, outros que não deveriam nem ter vindo foram negociados, acho que a limpa ainda precisava ser maior, mas eu queria que você analisasse um pouco para a gente todo esse movimento desde um 2019 que se inicia com o Felipão campeão, com o elenco campeão que se manteve, para um segundo semestre depressivo, para um início de ano que a gente não sabe muito bem o que vai ser. Olha, essa parada da Copa, a parada que o Palmeiras se afundou no Brasileirão foi realmente um grande mistério, até hoje eu não entendi o que aconteceu e o pior, quando a gente conversa com as pessoas que faziam parte daquele time, daquele momento, ninguém sabe explicar também, assim, todo mundo fala que não houve algo assim, sabe, determinante, não, quando nós voltamos, a água do banheiro estava fria, gelada e todo mundo passou mal e aí a gente nunca mais recuperou, não teve nada, não teve razão, não teve motivo, o time era o mesmo, o técnico era o mesmo, mas a coisa não dava, cara, não foi, e ninguém sabe explicar, então eu também não entendi porquê, né, mas eu acho que, claro que alguma coisa tinha que ser feita, quando o Felipão caiu, o Mano Menezes, ele era o cara da vez ali em relação ao mercado, né, ou você iria buscar naquela hora alguém lá de fora, mas sem muita certeza, sem muita segurança de que poderia dar certo, um cara que teria que se acostumar muito rápido com o futebol brasileiro, enfim, ou você pegaria aquele que estava à disposição, o melhor que estivesse à disposição, e querendo ou não, gostando ou não do cara, da história que ele construiu antes, mas temos que respeitar o currículo do Mano Menezes, a história, eu particularmente tentei apoiar até o último dia o Mano Menezes, chamar um pouco de Fratelo Menezes, porque não era Mano, era Fratelo, que não sei o que, brincando, e eu concordei com a contratação do Mano Menezes, mas também concordei com a demissão, porque chegou a um ponto que estava insustentável, e a saída do Matos também, o desgaste já era muito grande, inclusive internamente, conversando com muita gente lá de dentro, inclusive funcionários do clube, que trabalham no dia a dia da academia de futebol, eles também admitiam que o desgaste era muito grande, a situação já estava complicada, cada vez mais ele se sentia dono de tudo, meio que ele era o presidente, o dono, o patrocinador e quase o jogador, então não dava mais para continuar e o Gagliotti realmente concordo com você, aquela coletiva foi acho que a melhor coletiva do Gagliotti desde que ele assumiu a presidência do Palmeiras, chegou mesmo como presidente, bateu na mesa, encarou a galera de frente, falou é isso, 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 vamos trocar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí acabou o ano, do jeito que acabou, ainda o Palmeiras conseguiu se segurar na Libertadores, em terceiro lugar, perdeu o vice-repeionato para o Santos na última rodada, e aí começa 2020 com a quase certeza de que o Sampaoli seria técnico do Palmeiras e que de uma maneira em geral, claro que não existe uma unanimidade, mas pelo que eu sentia naquele momento, todo mundo queria o Sampaoli, ia ser legal para caramba, pô, Sampaoli, puta técnico, gente boa, gente boa não, mas é um cara, um cara, um cara que pensa na frente, um cara que tem visão, que sabe, entende de futebol, um cara experiente para caramba, o torcedor do Palmeiras, eu acho que se dá bem com o torcedor do Palmeiras em relação até ao jeito pessoal dele ser ali, de correr, de vibrar, de pular, de sentir a cada minuto ali, aquela coisa do Sampaoli, parecia que ele estava drogado todo jogo, o cara completamente desequilibrado, e o torcedor, eu acho que ia gostar desse negócio, ia ter uma empatia legal, uma energia legal ali no Allianz Parque, principalmente, mas o Sampaoli, foi um tiro na água, e aí, cara, ia fazer o que? Me fala, ia trazer o Mano de volta? Óbvio que não. Quem que estava no mercado? O Cuca, ia trazer de volta pouco tempo depois, pela segunda vez? Não dava. O Abelão, que está meio que, assim, a gente percebe que não está em uma boa fase, não está indo. E Dorival Júnior, nota 5,5, morno, café com leite, morno, Dorival Júnior, assim, ele é bom e ruim ao mesmo tempo, ele é legal e chato ao mesmo tempo, e ele é inteligente, o Dorival Júnior é um cara inteligentíssimo, entende de futebol, mas eu não sinto, assim, pegada para ser o cara para resolver uma parada, para mudar, para fazer uma pré-temporada, enfim. cara, a história do clube e ao passado e talvez ao resgate e a uma última tentativa daquele que foi um dos maiores técnicos e vencedores da história do clube poder ainda fazer algo positivo que foi o Vanderlei do Ximburgo. Então, por tudo isso, eu aprovei a contratação do Vanderlei do Ximburgo. Eu era favorável a vinda do Vanderlei do Ximburgo mediante ao panorama do momento também. E o Vanderlei, querendo ou não, ele pegou um Vasco que era horroroso, que tinha o Bruno Scheder como um dos principais jogadores, era um time fadado ao rebaixamento e quase levou para a Libertadores, com aquele jeitão dele, a maneira dele trabalhar, dele ser, dele falar com os atletas, enfim. E é impressionante, gente. Agora eu falo um negócio para vocês aqui. Com essa pandemia, com a parada do futebol, eu apresento, aproveitando, eu apresento de segunda a sexta o programa na Rádio 9 de julho, que é o Esporte 9. E a gente fala dos quatro times paulistas, os quatro grandes, cada repórter cobrindo o clube. O Palmeiras é coberto pelo Rodrigo Fragoso, que está no nosso palestra com a gente, está na TNT, participa das transmissões dos Jogos do Palmeiras, do Brasileirão, pela TNT, e está no dia a dia do clube. E nesse programa que a gente fala dos quatro clubes na Rádio 9 de julho, a gente teve que mudar completamente, porque não tinha jogo, não tinha treino, não tinha nada, não tinha entrevista. Então, ou a gente acabava com o programa, como algumas emissoras fizeram, tiraram o Departamento de Esportes das suas emissoras, ou a gente mudaria o formato. E aí a ideia que eu tive para não perder o programa, até porque eu vivo disso, não tenho nem salário na Rádio 9 de julho, é para o patrocinador, perdi quase todos, sou top 1, se alguém quiser me patrocinar, inclusive, você vai estar em contato, porque eu agradeço demais. Tenho sete filhos para criar, não está fácil. Então, a gente mudou para a entrevista, eu tenho entrevistado um caminhão de gente, é uma entrevista ao vivo por dia, que eu coloco no ar na Rádio 9 de julho. E a gente se recorre muito mais a ex-jogadores, pessoas que a gente criou uma amizade ao longo desses anos. Cara, não são 90%, e não são 95%, 100% dos ex-jogadores, e até de alguns jogadores atuais mais experientes, que eu já conversei no meu programa na Rádio 9 de julho, 100%, todos, todos, falam que o Wanderlei do Luxemburgo, disparado, é o melhor técnico que eles trabalharam. Todos falaram que o Wanderlei é o melhor técnico, todos, todos, todos. E craques, Alex, Miller, Roque Júnior, que era um zagueiro clássico, que foi gigante no Palmeiras, Libertadores, Copa do Mundo, cara, o David atacante que jogou no Santos, no Corinthians, no Cruzeiro, o Flamengo, belíssimo atacante, o David hoje seria titular da maioria dos times do Brasil. Todo mundo, todo mundo, Fabiano, volante do São Paulo, seleção brasileira, que é genro dele, aí não conta porque ele também não vai falar mal do sogro, mas assim, todo mundo, cara, é impressionante. Então, cara, a gente tem hoje um técnico que não dá para falar que ele não sabe nada de futebol, tá velho, cara, não tá velho, cara, assim, pode ser que algumas coisas, aquela mania já, é, o vício de, que a gente cria ao longo dos anos, pode ser que não seja mais o mesmo, não é mesmo, só que, para o futebol de hoje, cara, ele manja muito ainda, ele tem muito ainda a dar, eu acho que, que o campeonato parou agora em março, para abril, né, em março, não deu tempo ainda de ele conseguir colocar em prática, mesmo com algumas críticas que a gente já fazia, porque palmeirense é assim, o torcedor é assim, mas de palmeirense é um pouco mais, não admite um jogo mal, ou joga tudo bem, tudo bem, ou não serve mais e manda todo mundo embora, eu sei que eu sou assim também, né, todo mundo é assim, eu tenho que, então, mas assim, em março, não dá para você cobrar, em relação à mudança que teve, né, uma limpeza de elenco que foi ótima, sensacional, não dá para cobrar o time voando como o Flamengo estava voando, e a gente vai ainda esperar, eu confio muito ainda no trabalho do Valerenei, acho que o Palmeiras pode dar muito certo, que a bola voltar a rolar, eu me arrisco a dizer que o Palmeiras tem tudo muito encaminhado, inclusive para ser campeão paulista, que é o primeiro passo para ter depois uma sequência. Nesse período, no início da temporada, quando estavam escolhendo aí o novo treinador do Palmeiras, muitos torcedores, é, tem um referenciamento romântico, né, vamos trazer o treinador do Independiente Del Valle, vamos trazer o Gareca de volta, aquelas furadas de um cara que é estrangeiro, que vai precisar se adaptar ao futebol brasileiro, e vai empatar dois jogos, o torcedor vai querer a cabeça, então assim, o Luxemburgo, ele não era a minha primeira opção, eu gostaria do Sampaoli, ou quem sabe, uma investida forte pelo Renato Gaúcho, mas dentro do cenário ali, o que virou, o Luxemburgo, acho que foi a melhor escolha, eu concordo, acho que o Batata concorda, o Pepe concorda, o único que não concordava é o Cauê, daqui da galera, se instalou um pensamento em falar que o treinador que já não está em foco há tanto tempo virou ultrapassado, porra, falaram isso do Felipão, o cara foi campeão brasileiro invicto, chegou numa semifinal de Libertadores, numa semifinal de Copa do Brasil, fez o Palmeiras jogar o que estava jogando em 2019, foi demitido, aconteceu coisas estranhas que eu acho que não são totais responsabilidades dele, acho que inclusive a parcela dele foi bem menor que a dos atletas, mas, tem um pensamento estranho, de falar que o cara está ultrapassado, a gente aqui, de novo, com exceção ao Corneta Cauê aí, a gente acredita muito no Luxemburgo também, cara, mas eu já vejo críticas ao trabalho dele, e concordo com algumas. Eu também concordo, a gente pode citar aqui algumas coisas, por exemplo, não usar base, É, não usar base, embora ele esteja lá com os jogadores à disposição, né, mas olha, vai até aqui como uma informação, ele, eu sei que, eu sei, aí é uma informação mesmo, eu sei que nessa parada aí, pandemia, tudo, ele, claro que refletiu muitas coisas, observou muitas coisas, pensou muitas coisas, assistiu tudo de novo, todos os jogos, e vocês não vão ver mais, salvo alguma situação assim, esporádica de necessidade, vocês não vão ver mais, pelas informações que eu obtive, Bruno Henrique e Ramírez jogando juntos no time, ao mesmo tempo, os dois, ao mesmo tempo, os dois, vocês não verão mais, pelo menos, um dos moleques, vai ser volante titular, ou Gabriel Menino, ou Patrick de Palma, um dos dois, estará no time titular, e o Bruno Henrique e o Ramírez vão se virar, para ver qual deles, vai formar o meio campo, e outra, eu vou mais além, porque essa informação que eu obtive, não descarta a possibilidade, dependendo das observações do dia a dia, quando retornarem os treinamentos, a forma física de cada um, os dois meninos, serem efetivados como volantes, e os dois experientes, e irem para a reserva, o Gabriel Menino, e o Patrick de Paula, então isso eu posso passar para vocês, como uma informação, que no mínimo, um moleque, vai estar no meio campo, e não seria nenhum absurdo, que os dois, jogassem juntos, o Patrick de Paula, e o Gabriel Menino, e aí, eu parto para uma outra situação, também para vocês, que não tem jeito, vocês podem se pernear, vocês podem chutar a mesa aí, jogar tudo no chão, que vocês têm do lado aí, mas vocês vão ter que engolir o Dudu, como meio campista, como 10, porque o Vanderlei Luxemburgo, está apaixonado pelo Rony, acho que o Rony, também tem condição, de tomar conta, e não sair mais do time, tem uma função tática, muito importante para o Vanderlei, que ele tem, como o Neto gosta de dizer, três pulmões, então, o Rony, ele consegue atacar, e ajudar na marcação, o jogo inteiro, ele não cansa nunca, isso o Vanderlei precisa, e o Dudu, apesar dele ser muito agudo, ali pelos lados, mas ele não consegue, o jogo inteiro, compor também, ajudar a marcar, e infelizmente, no futebol de hoje, você precisa ter atacantes, que também ajudam um pouco mais, na marcação, então, eu me arrisco a dizer, que o Palmeiras do Luxemburgo, é Rony mais 10, muito mais do que Dudu, e mais 10, então, você é Rony de um lado, esquece o resto, William e Luiz Adriano, pelas informações que obtive, eles são os únicos, dois jogadores, do elenco, do time titular, que sabem fazer gol, então, você não tem como, abrir mão, de um deles, para colocar uma outra forma, em campo, porque os dois, são os únicos, que sabem, que tem o dom de fazer gol, os outros também fazem, mas dom de marcar gol, só os dois, e o Borja também, mandaram embora, vai tomar banho, vai você, Mauro Betting, que foi buscar ele, naquela tranqueira no aeroporto, mesmo assim, graças a Deus, aí, aí, cara, e aí você faz o que, com o Dudu, você vai pôr o Dudu na reserva, aí você arma a terceira guerra mundial, muito mais fácil, do que o Trump, atacar a Coreia do Norte, junto com a China, e vice-versa, então se você tirar o Dudu do time, não tem jeito, vai enfiar o Dudu ainda no gol, na zaga, vai ter que enfiar o Dudu ali no quadrado, não tem jeito, então, você mantém os dois caras, que sabem fazer gol, você mantém o Rony, que é o cara, que vai estar em todos os cantos, e que precisa aprender, a chutar no gol, e a fazer gol, e o Wanderlei sabe disso, e o Dudu, cara, eu tenho até um pouco de receio, de falar isso, porque eu sou dos, acho que eu sou dos, grandes críticos do Dudu no Palmeiras, nos últimos tempos, tem gente que aliviava até muito, falando que não, ele é só, um jogador meia boca, no começo do ano, do meio para frente, ele é um avião, cara, pelo que ele ganha, pelo que ele representa, merecidamente, pelo que ele fez pelo Palmeiras, merecidamente, ele tem que jogar um pouco mais, em termos de acerto, cara, ele não se esconde, ele é um guerreiro mesmo, Dudu Guerreiro, eu acho que foi o melhor grito, que a torcida podia dar, né, toma muita decisão errada, né, mas eu não acho ele craque, cara, exatamente, ele toma muita decisão errada, a maioria das decisões que ele toma, a maioria é errada, ele dá um drible, um último drible a mais, para o lado errado, quando abre espaço para ele chutar, em vez de chutar, ele tenta cortar de novo, ele tem medo de fazer gol, ele tem medo de chutar de longe, né, e aí eu fiquei sabendo que o Wanderlei, conversa demais com o Dudu sobre isso, para colocar na cabeça do Dudu, que ele tem que ser aquele meia, que também sabe marcar gol, que também sabe entrar na área, pisar na área, que o pessoal gosta de falar, e fazer gol, e você sabe quais são as referências do Wanderlei, para pensar no Dudu nessa função, aí você pode parar para pensar um pouco mais, e falar, pô, é verdade, o Wanderlei já fez isso, vocês lembram daquela desgrama do Edilson, quando chegou ao Palmeiras, vindo do Guarani, com o Capetinha, quem viu aí, 93, 94, o Edilson no Palmeiras, 95, O Edilson era o 10, cara, e o Edilson nunca foi o 10, clássico, como a gente via no Alex, no Djalminha, que é o 10, que todo mundo sonha, que todo mundo quer, que o Palmeiras contrate, que vá atrás, o Edilson, era o Dudu, só que o Edilson fazia gol, o Dudu vinha de trás, naquela velocidade maluca, correndo para caramba, porque na frente era Edilmundo e Evair, e o Zinho caindo pela esquerda, e aí não tinha como botar o Edilson no ataque também, e aí o Wanderlei colocou o Edilson vindo por trás, o mesmo aconteceu com o Juninho Paulista, o Juninho Paulista era camisa 10, no São Paulo, na seleção brasileira, era camisa 10, mas não era um cara que sabia lançar uma bola, meter uma bola, era a velocidade, era aquele meio agressivo, que entrava, que invadia, fazia gol, chutava, e o Wanderlei quer fazer Dudu, o novo Edilson, o novo Juninho Paulista, porque ele não confia mais nos outros. Vai lá, vai lá, manda aí. Não, é só perguntar, Alex, você acha que o Dudu deve jogar nessa posição mesmo, ou você acha que o Wanderlei deve dar chance para os outros aí, que já deu tantas chances, Lucas Lima, não, esquece, não vai dar mais, não vai dar mais, os outros aí só vão jogar quando o Dudu, ou um dos outros da frente, não puder jogar, quando o time inteiro tiver disposição, o Dudu vai ser o cara a jogar por trás. Quando, por exemplo, o Rony tiver machucado ou suspenso, ou até o William, que joga pelo direito, aí ele pode colocar o Dudu pelo lado, e colocar um meia, porque aí não tem como fazer, né, e aí muita gente fala do Scarpa, e eu sempre falei do Scarpa, como, pelo menos, um jogador a ser testado como 10, né, porque eu acho que ele tem talento, ele tem qualidade. o Scarpa fala muito do Scarpa aqui, só que assim, o Scarpa também precisa começar a se ajudar, enquanto atitude, dia a dia, treino, tem que ter um pouco mais daquela, daquele sangue nos olhos, de querer mesmo, chegar a hora dessa aí, pro Wanderlei, Wanderlei, cara, nessa pandemia aí, cara, você não sabe o que eu fiz, cara, eu sonhei todos os dias da minha vida, que eu era 10 do Palmeiras, eu agora coloquei na minha cabeça, que eu quero ser os 10, eu vou treinar nesse negócio aqui, eu vou mostrar pra você no dia a dia, que eu quero ser o 10 do Palmeiras, aí pode ser que, agora se ele continuar sendo o cara que vai lá, que toca violão, que gosta de ficar lendo livro de óculos, ali na concentração, no restaurante, aí o Wanderlei vai olhar aquilo lá, e vai falar, não, esse aí não vai ser meu 10, você não tá bom, você não tá bom. Mas é um cara que vai poder jogar de vez em quando, o Wanderlei reconhece nele muito talento, assim como eu sempre reconheci, comemorei a contratação do Scarpa, comemorei o nome dele pela justiça, pra que ele pudesse voltar a jogar pelo Palmeiras, ele teve curtos momentos, assim, curta sequência de jogos, mas quando teve ele jogou muita bola, não foi à toa que ano passado ele foi co-artilheiro do time na temporada, ele marcou o mesmo número de gols do Dudu, que foi o artilheiro, jogando milhões de minutos a menos do que o Dudu, o Dudu jogou quase todo jogo, o Scarpa jogou quase nenhum, ele fez o mesmo número de gols do Dudu, então gente, o Scarpa, não tô falando que o Scarpa é um lixo, que tem que ir embora, junto com a barca que foi, não, acho que ele pode ser útil ainda, mas ele precisa fazer uma reflexão, exame de consciência, falar onde é que eu tô errando, o que eu preciso melhorar, pra que nessa atitude ele possa chegar lá e se mostrar um novo Gustavo Scarpa, quem sabe a partir de agora, dessa volta aí, aos treinos, quando eles puderem voltar, trabalhar normalmente aí, com o fim da pandemia, se Deus quiser. Alex, agora pra gente terminar aqui, que o seu horário também já tá estourando, já, eu queria fazer aquela pergunta tradicional, qual que é o melhor Palmeiras que você já viu jogar, escalando lá do goleiro até o atacante? Então, quando me fazem essa pergunta, eu sempre mudo o meu time, porque aí, são tantos, são tantos craques, cara, que vai, é de novo, é do dia, assim, do dia que me dá vontade de lembrar daquele cara, eu boto aquele cara, entendeu? E assim, como critério, eu adoto isso que você me perguntou, eu presto muita atenção na pergunta, apesar da gente sempre ir atrás da história do clube, mas eu coloco sempre nesses times, assim, de todos os tempos, como é uma coisa impossível da gente ver, aqueles que eu vi jogar, então eu não vi a Denise da Guia jogar, então, embora eu coloque qualquer seleção da história do Palmeiras, se eu tivesse que escrever um livro, colocar no almanac o time de todos os tempos, obviamente eu não seria um retardado, eu iria colocar o Demir da Guia, mas, então eu doto como um critério, para a gente fazer esse tipo de brincadeira, porque é uma brincadeira essa aqui, jogadores que eu vi, que eu vi, que eu torci, que eu acompanhei, que eu vi de perto, então, assim, Marcos, Arce, aí você fala, não, mas o Cafu, foi o capitão do Penta, o Cafu pode ser o segundo, mas o Arce, para quem viveu aquele momento de libertadores, de tudo, não tinha para ninguém, era Arce, Antônio Carlos, Kleber, e Roberto Carlos, César Sampaio, Mazinho, Mazinho, hein, Mazinho 93, foi um gigante, Djalminha, e Alex, Edmundo e Evair, muito bem, isso é o meu time de hoje, mas pode ser que amanhã eu faça um novo, aí eu bote o Leão, que eu via um pouquinho, aí eu boto o Cafu, eu boto o Roque Júnior, eu boto o... o Davidson, e a gente vai embora, mas hoje, hoje é esse time aí que eu falei para vocês. Tá aí, aí a seleção do Alex Miller aí, do melhor Palmeiras que ele viu, qual treinador, Alex, só para fechar? Wanderlei Luxemburgo. Fechou, perfeito. Boa. Tá aí, rapaziada, papo legal aqui, se pudesse, acho que por nós, a gente ir embora aqui um tempão, e até sei lá que horas falando de Palmeiras aí, que é sempre legal demais, sempre tem assunto para caramba aí, queria agradecer demais a presença do Alex aí, gente, boa para caramba, obrigado por ter disponibilizado esse tempo para bater esse papo com a gente, a gente gostou demais, cara, valeuzão. Cara, foi uma honra, cara, e aí muita gente pode ficar brava, você não falou do Felipão, eu coloco o Felipão em empate técnico com o Wanderlei, óbvio, mas o Wanderlei ganha para mim, por uma questão muito pessoal, porque quando o Palmeiras saiu da fila em 93, eu tinha quase 18 anos de idade, eu nunca tinha comemorado um título do Palmeiras, porque em 76, que tinha sido o último título, eu tinha um ano e meio de idade, não lembro, então, aquele título de 93, para mim, foi mais importante do que o da Libertadores de 99, aí os mais jovens, você é louco, você é um imbecil, tinha que ser, não sei o que, pode me xingar, aí não tem problema, mas só quem viveu aquela época, quem viu, quem vivenciou aquela fila, sabe o que significou aquele paulista de 93, que não era paulistinho, era um paulistaço, aço, aço, aço. Então, por isso que o Wanderlei é, para mim, um representante daquele time, que me deu a primeira grande alegria, como um torcedor de futebol. Então, o Wanderlei ganha, porque ele comandou aquele timaço de 93, campeão paulista, da mais do jeito que foi, 4 a 0, o Edmund quer ser expulso e não foi, foi uma alegria danada, Zé Ciro, um grande abraço, e vamos em frente. Obrigado, Alex, valeu aí pela entrevista, muito boa. Valeu, o Batata e Pé, tem de dupla deságua, o Carlinhos atacando no Palmeiras, era o Shrek, né? Nossa, o Carlinhos está mais fortinho. Valeu, Bernardo, obrigado pelo carinho de vocês aí, de todo mundo que está acompanhando a live. Valeu, obrigado. Valeu. Valeu.